TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. É o quarto ano consecutivo que fazemos a festa dos avós. Como o próprio nome indica, é uma festa para uma faixa etária da população acima dos 65 anos. E como vêem, temos aqui cerca de 350 pessoas e que vêm comemorar uma vez por ano. Vêm comemorar uma vez por ano, claro, a questão do dia dos avós, mas isto ao mesmo tempo. Para além da comemoração de ser o dia do avô e da avó, é uma situação muito importante porque vai junto a pessoas que não se vêem durante o ano. Familiares. Eu lembro-me, no primeiro ano da festa dos avós, feita em 2010, ouvia pessoas que não se viam há 10 anos e viviam a cerca de mil metros na Assefora com a Tojeira. E quanto mais não seja por isso, é muito importante estes eventos para aproximar famílias, para aproximar pessoas que não se vêem por motivos de vária ordem, porque não há transportes, porque a mobilidade das pessoas é reduzida. E, portanto, isto é um contributo, penso eu, que a Junta dá para que estas pessoas saiam da sua solidão e possam, durante um dia, ter um dia diferente, um dia especial, fora dos seus lares. E nós achamos que é bastante importante. A Junta, todos os anos, num espaço de tempo, abre as inscrições para que as pessoas se inscrevam. Este ano demos prioridade às pessoas que nunca vieram a este evento. Claro que nós não podemos andar a bater à porta das pessoas, olha, quero vir aqui ou quero vir acolá. As pessoas também têm que ter um bocadinho de interesse, saber que há os passeios que nós fazemos todos os anos, para idosos, saber que há o dia dos abós, enfim, saber que há uma série de iniciativas que esta Junta faz, que tem que pôr isso nos locais de estilo, nós metemos os editais. As pessoas também têm que fazer um bocadinho de ir à procura, não a estarem à espera. Mas nós, de qualquer modo, fazemos uma grande informação para que as pessoas saibam. Contudo, há muita gente que ainda não teve acesso a estas festas e este ano fizemos com que cerca de 150 pessoas que estão aqui tenha sido a primeira vez que elas tenham. E o agrado é geral. As pessoas felicitam-me, agradecem-me. Isto não tem nada a que me agradecer. Nós estamos cá para desenvolver este tipo de atividade e ficamos felizes por ver que os outros felizes. Alvarinhos porquê? Como sabe, para fazer este tipo de evento com cerca de 350 pessoas sentadas a comer, temos que ter espaço. E lógico que nós queremos ir ao encontro das localidades que tenham pavilhões ou que tenham casas de espetáculos com espaço para acolher tanta gente e tenham infraestruturas a nível de higiene e a nível de cozinha para fazer o trabalho que nós fizemos aqui. Já fomos à Safora, já fomos ao MTBA, já fomos a Santa Susana, este ano cai ao Alvarim, o futuro a Deus pertença. E então vamos ver se vamos para outras localidades que tenham as condições para este tipo de evento. Ou aonde espero estar cá? Espero. Não depende de mim, como deve calcular. Mas espero cá estar e, se cá estiver, haveremos de ir para outro local e havemos de continuar a fazer o mesmo trabalho, melhorá-lo, se possível, para que os nossos fregueses, os nossos idosos, continuem a sentir-se, pelo menos, um dia feliz na solidão da vida de Deus.